Eu quero compartilhar com vocês algo grande e maravilhoso que acontece quando a gente trabalha com as crianças no PEP. Eu fui participar de uma formatura de um PEP lá na Colômbia, numa região bem afastada da capital. E chegando lá, os pais estavam presentes, claro, na formatura dos filhos, e um pai se aproximou e disse para mim, olha, eu quero agradecer porque você trouxe o PEP para o nosso país. E o PEP mudou a minha família. E eu, curiosa, como assim? O que aconteceu? E ele me disse, no PEP, o meu filho aprendeu a orar. Logo depois, ele chegava em casa e na hora que a gente ia comer, ele dizia para a gente, ninguém pode comer sem orar e agradecer a Deus. Então, antes de comer, todo mundo tinha que colocar a mãozinha igual a ele. E ele falava, obrigado, Pai do Céu, pela comidinha, e falava pelo arroz, pelo feijão, pela carninha, pela salada, tudo que tinha no prato. Na hora de dormir, ele chamava o pai, pai, vem orar por mim. E o pai não sabia orar, então o pai desesperado, e como que ora? E ele ensinou o pai a falar com Deus. E ele, outra vez, aprendeu a orar. Aí eu falei, que legal, e agora vocês estão bem? Sim, a gente estava bem. Mas isso não foi tudo, não. Então, eu tinha uma reunião com os meus chefes, eu trabalhava numa empresa, e os meus chefes me chamaram, junto com a minha família, para uma reunião. Fomos para um restaurante, e estava a minha família, dois filhos mais, sentados na mesa, e mais dois chefes mais com suas famílias. Eram como umas 20, 25 pessoas. E aí chegou a comida. Todos pegaram a comida e começaram a comer. E o meu filho se levantou, ficou em cima da cadeira, e ele falou, epa, epa, ninguém come. A gente tem que orar e ir agradecendo. Eu quase morri, porque eu falei, perdi meu emprego. E o meu filho disse, todo mundo fecha o olho e vamos orar. E eu fiquei arrasada, e falei, acabou minha vida agora. Acabou, fiquei sem emprego. Mas todos ficaram no silêncio, e ele começou a orar e agradecer a Deus. Quando terminou, o meu chefe olhou para mim e disse, você tem um super filho, parabéns. Eu saí daí tão orgulhoso, tão feliz, fui para a igreja, e eu e minha família hoje estamos servindo a Deus. Porque o meu filho aprendeu a orar, e trouxe Jesus para dentro da minha casa. Então, muito obrigada por tudo que vocês têm feito, para que a gente possa levar o PEP para muitos países. E alcançar primeiro as crianças para Jesus, e depois também as suas famílias. Nós estamos nas Américas, ajudando a transformar vidas. Transforme também o mundo com a alegria de Jesus. E ver pra mim é Cristo, e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria...